O que eu vou utilizar hoje aqui como base teórica é um manual que a Universidade de Viçosa, o FV disponibiliza através desse projeto Cores da Terra, onde eles testaram algumas receitas, coletaram alguns conhecimentos de muitas pessoas que já fazem uso da tinta de terra, e aqui eles disponibilizam principalmente três receitas, uma que usa só terra e cola branca, uma que utiliza, que é a que nós vamos utilizar aqui hoje, terra, cola branca, cal e óleo de linhaça, e uma terceira que utiliza a terra e a goma feita a partir do polvilho da mandioca. Isso aqui a gente não vai misturar de uma vez só, vamos misturar em duas etapas, quatro quilos com quatro litros, quatro quilos com quatro litros. Dois quilos de cal, dá 150 ml de óleo de linhaça. Zou a balança do cara. Diferente das tintas convencionais, essas tintas que a gente vai fazer agora, não produzem gases tóxicos, então, por exemplo, a gente poderia fazer essa mistura para pintar dentro da casa, provavelmente a gente teria um ar muito mais sano dentro da casa. Mas, qual é? O que seria? O que seria uma coisa? Uma coisa muito grande aqui, velha. Aquele dia, aORA 30. Onde foi para a essa? Estou na perto da minha cela, eu acho. É uma amarela. 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 É uma amarela.